Bom dia, meu povo! Bora pra mais um Manhã Nativa, nessa quinta-feira maravilhosa, dia 15 de dezembro. Ai, faltam 10 dias para o Natal. Só isso, só isso. Meu Deus, esse ano passou literalmente voando. Que gostoso. Que delícia. Nossa Senhora. Bom dia pra você, uma excelente quinta-feira, uma excelente véspera de sexta-feira, não é mesmo? Muito bom. Que você consiga fazer tudo o que você planejou pro dia de hoje, afinal de contas estamos num eterno sexta-feira. Ai, que delícia que é o final do ano, né? Tem gente que não gosta muito. Ah, é? Será que alguém não gosta do final do ano? Eu amo. Eu tava almoçando na Dona Fátima esses dias atrás e uma pessoa falou assim, nossa, fim do ano é tanta coisa, né? A gente fica cansado, né, do ano todo. Ah, isso sim, isso sim. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu sou diferente porque eu gosto do fim do ano. Mas será que é porque você não vai ter férias sempre? Não, eu gosto das festas, eu gosto das confraternizações. Ah, eu também. Nossa, que lindo, né? Do enfeite de Natal, eu gosto dessas coisas. As pessoas ficam mais legais, parece que o espírito natalino entra nas pessoas, assim. As pessoas ficam um pouco mais divertidas, um pouco mais legais, um pouco menos chatinhas. Sim. Né? Fica legal, fica legal todo mundo. É gostoso, eu gosto, mas a gente se sente cansado. É, não gosto. Nossa, o ano inteiro fiz isso, fiz aquilo, tá, 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 enfim. É verdade. Então, bora, força na peruca aí, vamos, que temos esse dia maravilhoso pela frente ainda. Eu quero convidar você a passar essas três horinhas aqui junto com a gente, ouvindo Modão do Bão. Também tem horóscopo com André Mantovani nessa primeira hora, vamos fofocar também. Vamos falar de Gustavo Lima, que fez uma revelação aí, quando ele foi comprar o primeiro carro, ele fez a revelação do que aconteceu com ele na compra do primeiro carro da vida dele. Depois vamos falar da Maraísa, que fez brincadeiras sobre o presente de Natal ideal pra ela. Ah! E a Virginia, que comentou aí do que ela pensa em ser a mulher do Zé Felipe, em ser chamada como a mulher do Zé Felipe. O que será que ela pensa? Tudo isso, muito mais já já pra você. O que que eu penso? Eu acho ótimo. Não sei, mas depois a gente comenta. Depois a gente comenta. A gente vai comentar bastante. Tem bastante coisa pra comentar hoje, hein? 8 e 5 na Nativa. Gente, é o seguinte, criar filho não é fácil não. Quem que eu vi comentando hoje? Uma amiga minha, ela foi lá no Instagram e falou assim, olha, eu tenho um filho de 23 anos hoje, né? Todo, já tá com a cabecinha formada, criada já. Mas eu tenho dó de quem tem filho agora. Porque ela tava comentando, acho que uma música da Anitta, que eu nem sei qual é, ela não falou qual era. Com tanto de palavrão, né? Que fala na música. E a música... As crianças têm acesso. Muito. Né? Você vê as criancinhas, ela falou assim, a minha sobrinha mesmo, tem 6 anos. Qualquer coisa que você fala, ela sabe pesquisar na internet. Sabe mesmo. Ela vai lá e pesquisa, né? O mais louco é quando a criança não sabe escrever, ela fala, oi Google, e pede pro Google. Nossa, é verdade. Eles são muito inteligentes. Tinha nem pensado nisso. Muito inteligentes. Então, criar filhos hoje, né? Você educar o filho é muito difícil. Muito complicado. E aconteceu algo em Santa Catarina, em 2019, que aconteceu. Aí eu fiquei refletindo aqui, né? Que coisa doida. Um homem de 35 anos, ele foi condenado, né? No último dia 7, a 5 anos de prisão. Por quê? O que ele fez? Ele ameaçou vazar fotos íntimas da própria mãe. Gente. É, ele tava ameaçando a mãe. Que isso? É, ele teria obrigado a mãe fazer uma transferência de um veículo pro seu nome. E prometido matar o irmão mais novo, caso ela negasse esse pedido. Mas, gente, que isso? Ele foi condenado por extorsão e vai cumprir pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias em regime semiaberto. Meu Deus, que ponto chegamos. E ele também deve pagar 20 mil reais pra essa mãe. Mas a decisão ainda cabe recurso. Que coisa, né? Nossa, que ponto chegamos, hein? Que ponto chegamos. Ameaçando a própria mãe. A vazar nudes da mãe. É. Que é pior ainda. Onde ele arrumou esses nudes, meu Deus? Gente. Não sei o que minha mãe faria num caso desse. Porque eu já presenciei minha mãe trancando meu irmão mais velho no quarto. Ele já era velhinho, já. Já tinha os seus 16 anos e 17 anos. Eu acho que, se eu não me engano, ele tava tentando passar, sei lá, um cheque falso, uma coisa assim. Na época aí, ele levou um... Um tabef. Né? Um corretivo. Um corretivão. Um bão. Nunca mais também. Jesus. Nunca mais. É complicado, hein? Mas, meu Deus. Onde, primeiro, onde esse cara achou as fotos da mãe dele? Ah. Segundo. Daí de casa. Segundo. Que cara de pau, né? Que mimado. Pois é. E a pergunta de hoje é que ponto chegamos, hein, meu povo? Que ponto chegamos? Responde aí. O que a gente fez pra merecer um negócio desse? Mas você não acha que isso também é um pouco da criação? Que a gente... Que as pessoas criam um pouco de ser humanos sem limites? Eu não sei se esse cara... Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Eu acho. Além de você criar a criança, né? Sei lá, sem limites. Ou achando que pode tudo. Você deixando que ele... Pense que em casa é tudo igual. Que não tem uma hierarquia. Porque tem gente que não sabe. Não. Não entende isso. Eu tenho uma hierarquia dentro da sua casa. Você tem que respeitar os seus pais. Com certeza. Porque é ali que você aprende a respeitar os mais velhos. É ali que você aprende a chegar no seu trabalho. Saber que a pessoa que tá ali, seu superior, é o que comanda ali. Claro que tudo com muito respeito. Claro. Eu acho que é ali que começa. É em casa. E quando você vê que o filho já tá falando de igual pra igual pra você, aí pronto. Se você não tem voz ativa pra poder falar com o seu filho, aí que começa a desandar o negócio. Porque aí abre brechas. Só que paralelo a isso, tem também as amizades. Porque hoje em dia, os pais trabalham o tempo todo. Fica fora de casa. Fica fora de casa. Tal. Enfim. E aí você convive com N pessoas. E aí você acaba construindo, né? Aquele ser humaninho que vem um pouquinho de cada coisa. É uma bagagem, né? É uma bagagem que você carrega. Eu não sei. É, mas hoje cada vez mais as pessoas não entendem que existe hierarquia, né? Visto que muitas pessoas não respeitam o professor. Que antes era, né? O supra-sumo. Você respeitava demais um professor, um diretor. Hoje você não vê isso. Então eu acho que cada vez mais a gente vai acompanhar casos absurdos assim igual esse. Né? Com certeza. E aí? O que você acha disso, hein? Bora participar aqui com a gente. Manda sua mensagem de voz, 19-998-668-930. E tem presente? Tem presente dos bão e tá chegando, viu? Vale Rodízio Nativas Grill. Ai, que delícia. Vale Rodízio Nativas Grill. Você mais acompanhado.